O Plantão Tricolor de hoje tem muita informação bacana, muita informação legal sobre a repercussão da permanência do Bahia nas redes sociais, seja no Brasil com muito destaque ou fora dele. A gente também vai falar sobre o jogador do Grupo City que interessa times do Brasil e que evidentemente dependem do aval do Esporte Clube Bahia para poder prosseguir na negociação. Além disso, time sendo adquirido pelo Grupo City, acordo está para ser selado com a equipe que recentemente jogou a Champions League. Vocês vão entender isso e muito mais no vídeo de hoje. Bora que bora para mais um Plantão Tricolor. Fala nação, Tricolor ligada no Somais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal. E claro, compartilha com o geral pra dar aquela moral muito importante pra gente. Primeiro destaque, tá na sua tela. E a zoeira é brincadeira, é conteúdo interativo do Bahia nas redes sociais. Olha só o que eles colocaram na trend, né? Aquela famosa trend ali na Paga das Luzes que nem Raul Dinei. Sobre mim, sobre o Bahia. Ó, idade chegando aos 93, altura maior do Nordeste, sapato, chuteira preta raiz, signo, capricórnio, trabalhador focado nos objetivos e em crescimento, tatuagem 59 a nossa, 88 também, piercing, tem um duas estrelas, estação favorita, campo da pólvora ou brotas, comida favorita, galinha assada ou xinxin de galinha quando ela não foge. Agastração com o Vitória da Bahia aí, ó. Bebida favorita, Braminha, duplo malte, lugar favorito, Fonte Nova, viagem favorita, Rio de Janeiro em 60 e Rio Grande do Sul em 89, né? Locais em que o Bahia conquistou seus títulos brasileiros, um no Maracanã e outro lá no Veira Rio. Brincadeiras, zoação do Bahia nas redes sociais, pertinente pro momento. Em alguns momentos a gente fala, ah, não, não é o momento e tal, não sei o que, mas agora eu acho que vale a pena, depois do alívio que teve o torcedor do Tricolor, e depois do Bahia ter sido tão atacado, né, com algumas bobagens, algumas besteiras, algumas coisas sem fundamento do lado de lá. Então vale a pena aí essa brincadeira, vale a pena essa gastação. E essa gastação também é importante pra poder, de certa maneira, propagar o nome do Esporte Clube Bahia, difundir os conteúdos do Esquadrão de Aço. E o Marca Desportivo mostrou o seguinte, líder de tudo, Palmeiras foi campeão brasileiro, e as 17 milhões de interações se tornaram a segunda maior marca do clube no Instagram. Perdeu apenas para a semana de 24 a 30 de novembro de 2021, quando o Verdão venceu a Libertadores e somou 17,4 milhões na rede. E aí, eles têm aí interações em distintas redes sociais. No Facebook, o Bahia aparece em oitavo, com 117 mil. No Twitter, né, agora o X ali, o Bahia aparece em sexto, com 230 mil. No Instagram, o Bahia aparece em sétimo, com 2,9 milhões. E no TikTok, o Bahia aparece em terceiro, com 129 mil, mostrando o crescimento do Bahia nas redes sociais e mostrando que a torcida do Bahia é muito forte e engajada, né? Em todos os momentos, mas principalmente quando o clube dá motivos pra isso. Então, é importante demais, do meu ponto de vista, destacar que isso daí é algo que tem que espantar o Grupo City. O quarto lugar como público-mandante na temporada de 2023, mesmo passando por perrengues, a fonte nova sempre lotada, números nas redes sociais, o alcance, tudo aquilo que o Bahia proporciona para o grupo também tem que ser destacado, tem que ser lembrado e tem que ser usado pra valorização da agremiação. Então, esses números são muito bacanas. E tem outros detalhes também, falando em redes sociais, tem outros detalhes interessantes. A publicação com maior engajamento foi do Bahia. O alívio de Roger Ceni, que foi para a torcida em Salvador, após a golada sobre o Galo, alcançou 23%, né? Quando se fala aí dessa questão de interatividade, de engajamento e tudo mais. Além disso, tem outra coisa importante também pra gente poder destacar pra Nação Tricolor, que é o novo site aí da Loja Esquadrão, que tá no ar e com novidades em relação a desconto de sócio. Tá? Importante demais essa notícia, importante demais essa informação, porque o site tava meio largado, o torcedor tava tendo dificuldade pra poder encontrar produtos, tava tendo dificuldade pra até acessar o site. Agora, ó, a gente percebe que já tá tudo bonitinho, tudo daquele jeito. Tomara que o clube possa repor e cuidar da loja da maneira adequada pro torcedor ter ali as suas demandas atendidas e pra isso ser lucrativo também para o clube, né? No final das contas, esse também é o nosso desejo, essa é uma das intenções. Olha, gente, outro destaque do nosso plantão Tricolor de hoje, ainda nesse universo das redes sociais, é pra mensagem de um dos primos, né? A gente trouxe a mensagem do Manchester City, o perfil oficial do Manchester City ali deu o papo, e o Melbourne City lá da Austrália também falou, tudo de bom na próxima temporada. O Bahia foi lá e repostou, né? Deu aquela boa e velha retuitada. E o New York City, que também tá num bate-papo aí com o Bahia, num processo de diálogo por conta da situação de Nicolás Acevedo, colocou o seguinte, é tudo de bom durante os preparativos para a próxima temporada. E nesse caso específico, a interação da torcida do Bahia é intensa. A galera botando aqui, ó, vende Acevedo pra nós. Primo, facilita Acevedo aí, o homem não vai conseguir ficar sem a Carajé, pô. Obrigado, seu lindo, agora libera Acevedo aí, que eu te digo se esperava ou não. Valeu, manda Santi e Gabriel Pereira aí pra ajudar. Vamos, primo. E aí, falando também, vou mandar Acevedo. Venda Acevedo por um dólar, por favor, ainda é pra tanto. Amistosinho, por favor, vende Acevedo pra nós. Libera Acevedo pra nós aí, paisão. Todo mundo só falando isso para o perfil oficial do New York City, que deve ter até ficado espantado com o nível de engajamento e interação, tendo em vista que não há uma movimentação tão intensa e tão grande, inclusive de torcida aí pro New York City, como acontece aqui no Bahia. Mas enfim, falando em New York City, um dado interessante, o Thiago Brandão, lá do território MLS, que sempre traz informações sobre a Major League Soccer lá dos Estados Unidos, trouxe aí a notícia que o Atlético Mineiro e um time paulista, ainda sem a confirmação de qual clube, sondaram a situação de Tales Magno no New York City, mas nenhuma proposta oficial, só a sondagem até aqui. O interesse do Atlético Mineiro foi reportado primeiro pelo companheiro Elton Novaes, da Bande Minas, e confirmado pela apuração do território MLS, tá? Cara, na dividida, eu não vou mentir pra vocês, eu não sei como o Kaique vai voltar de lesão, por exemplo, mas eu prefiro, na dividida, né, Kaique do que Tales Magno. Acho mais jogador, né, ele demorou pra se encontrar no Bahia e mostrar seu verdadeiro nível, mas saiu deixando saudades, eu acho mais jogador. Mas aqui a intenção não é informar sobre a possibilidade do Bahia entrar nesse negócio, é informar sobre a participação do Bahia nesse processo de negociação. Por quê? O Bahia pode muito bem chegar e barrar as tratativas, seja do Atlético Mineiro, seja de outro time paulista, outra equipe do Brasil, tendo em vista que o Bahia pertence ao City Football Group. Então, se um time do City Football Group, se o time brasileiro quiser contratar um jogador do City Football Group, tem que ter o aval por parte do Bahia. Então, o Atlético Mineiro depende do Bahia pras as tratativas. Se o Bahia não identificar nenhum tipo de problema, não quiser negociar o jogador e tudo mais, né, ter o atleta aí como uma possibilidade, aí libera. Mas, enfim, nenhuma novidade com relação a isso até o momento. E olha, tem mais um clube que pode ser adquirido pelo City Football Group. É mais um primo que pode chegar aí na família. Nos últimos anos, o City Football Group tem adquirido muitas equipes, inclusive a gente, né? Teve o Palermo aí recentemente, Bahia. Teve a tentativa do Nakbreda lá da Holanda, acabou não avançando. Agora, o alvo é a Turquia. Fanatic, que é um portal renomado lá da Turquia, através da apuração do Omer Negat Alba Irak, postou aí a informação de que um acordo foi alcançado nas negociações de venda de ações entre o City Group e o Basak Serri. Espera-se que o Basak Serri, que supostamente recebeu o primeiro pagamento, anuncie oficialmente a decisão de venda em pouco tempo, tá? O Basak Serri jogou recentemente a Champions League, né? Conseguiu ter algum tipo de destaque. Eu lembro que teve um jogo contra o PSG, foi no período da pandemia ali. Acho que foi a Champions League 2020 e 2021. O Neymar até fez gol neles e tudo mais, fez um golaço. Mas o Basak Serri dificultou a parada. E agora pode estar sendo adquirido pelo City Football Group. Sempre bom a gente falar sobre isso, né? Porque o Bahia indiretamente pode ser beneficiado com determinada chegada de um clube, tendo visto que o Bahia é o segundo ali em termos de prioridade do grupo, atrás apenas do Manchester City, que é o grande time do City Football Group. Então, enfim, as coisas podem avançar e podem ser interessantes pra gente. A gente traz aqui pra poder monitorar, pra poder trazer pra você torcer o Tricolor e ficar ligado ao que está efetivamente acontecendo e qualquer novidade a mais a gente traz pra você. Beleza? É isso, gente. Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço pra vocês e até a próxima. Eu sou Mais Bahia e eu sou o Maior Nordeste. E você?